Música Então assim, na minha adaptação o Cafu foi fundamental e eu sou muito grato e falo sempre isso pra ele Falo, Cafu, cara, sou muito grato por toda a coisa que você fez por mim, cara, gratidão Muito louco, mano, muito louco saber disso Então a gente vai ter que trocar o nome do Neymar pra ele ser o melhor do mundo? Reymar Romário, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, Ricardo, você Reymar Reymar Porque, caralho, mano, depois que você ganhou, foi a hegemonia Messi e Cristiano, né? Dez anos, cara Aí o Modric, agora o Lewandowski, aí voltou o Messi agora Então, no começo eu achava ruim, eu falava, putz, Cristiano ganhou, cara Aí no segundo, aí depois o Messi ganha, aí você fica Aí quando começou a repetir, aí eu comecei a torcer pros caras Porque assim, se você pensar antes de mim, é pouca gente que vai lembrar a ordem que foi Verdade Agora, toda vez que ganhava Messi e Cristiano O último que ganhou, por dez anos os caras lembraram e até hoje lembram, porque antes desses caras ganharem as dez, todo mundo lembra da minha Então pra mim foi, cara, continuem ganhando, Messi e Cristiano, continuem ganhando Mas você tem um preferido entre os dois? Ó, eu te botei na parede Botou, botou na parede Ele mandou um é Cara, vou separar como... Jogou com um só, hein? Joguei com um só e contra o outro, né? Então, um é gênio e o outro é, assim, essa mentalidade é muito forte Agora, se você falar assim, qual que você quer pro seu time? Eu escolheria o Cristiano Porque, assim, é um cara que dificilmente vai te deixar... Não que o outro deixaria Mas eu acho que o Cristiano, por esse profissionalismo, não te deixaria na mão em algum momento, sabe? Cara, esse aqui não... Deixa-se dele falhar, é muito... O cara é muito determinado, muito focado Então, seria muito mais por essa determinação E, claro, convivi com ele quatro anos, um moleque maravilhoso Ele parece ser muito gente boa Você pegou um pouco dessa transição dele de ponta pra centroavante, né? Ele jogou uma época no Real como centroavante, mas depois voltou pra... Porque ele chegou de nove, né? Chegou de nove Ele chegou de nove, aí depois ele volta a jogar com a sete Então, peguei um pedaço, mas ele não gostava, nessa época ele não gostava de jogar de nove Ele gostava de jogar de sete, gostava de jogar aberto ali na esquerda